Música Ora boas pessoal sejam então muito bem vindos a mais um episódio de Assassin's Creed Temos aqui uma missão para fazer, cá está um contrato que está aqui à frente, começa já bem Oh é que é já, vou já fazer este assassinato, ou pensaste que não, nem penso duas vezes Oh cá está, a ver se ganho uns 1500 paus, que dão sempre muito jeito olha, aceita o contrato, aceita sim senhora Com todo o prazer E onde é que é o Caramel Ui está aqui pertinho, nem tenho de desviar muito olha 50 e tal metros, ui parece-me bem Fónix, eu e estas corridas pelas paredes que nunca me dá jeito Ok, isso abelhote Vamos é, corre Localiza-te o alvo Eu localizo, onde é que ela anda? Ele está aqui para dentro, pois está, está bem pertinho Opa, e agora vamos fazer aqui, lá está ele Não é, olha aí, olha aí o gajo, viste? Viste o gajo ali? Viste, vamos com o Finex Então Uma que eu vou matá-lo Assim não, assim era fixe Se o gajo não se mexesse Não, vamos dar-lhe um tiro assim na testa Puma, foi Não foi nada, pá Não foi, o gajo não morreu com um tiro, eu não acredito Homem é à prova de bala Agora que foi Mas só ganhei mil paus, é pist Acredito ter ganho muito mal Ai, calma Ixi, estou a afirmar nestes gajos todos Pimba, já foi Calma, que este está aqui, oh Ah, não Estou mesmo nas lonas Vou-me apirar daqui para fora, pá Malhote, não é por aí, malhote Pira-te, malhote Trepa aí, isso Repara uma beca de energia Falhou Deixa eu subir o que é a última história Ah, então Ia cair em deu, pá Puma, isto já foi Puma, já foi Pimba, já fostes Olha, este Vai agora Pumba Fostes Oi Oi Agora estou nas lonas Pimba 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 da testa Mais um Eu rendo, me rendo Olha, já fostes Também Há mais Não Tudo em ordem Tudo fino Tudo fino Vamos então roubar aqui Os meninos 11 paus Não está mal Tu 14 Não está mal 15 Melhor ainda 12 Estáis pobrezitos E 18 Olha o rico calhaço O rico calhaço Viram aquela Aquele salto maravilhoso Vamos carregar a primeira arma Mas é Tenho 6 mil paus Já estou cheio da guita Está ali mais um contrato Mas antes de ter esse contrato Se calhar Ora Vamos salvar um pirata E depois vamos ao contrato Exatamente Salvar o pirata Parece-me bem Quero mandar Dos piratas Pá Temos de salvar Opa E o homem estava na boca Como graças E parti-me todo E eu parti-me todo E não era Por aqui Espera chegar lá Que o baixo vivo Calma o pirata Que eu estou a chegar Sai da frente Salva o pirata Estou a salvá-lo Queres ver? Estou quase quase lá Onde o que o aguardo anda? Onde o pirata anda Balhote? Está aqui Olha Não Melhor Salta lá para baixo Podia dar Mestre Ok O pirata Está aqui Para cima Você é merda Você é merda Este cara É maluco É maluco Isto é assim Isto é assim Chaval Tens medo Eu digo Tio é merda Toma O apoio É merda Ora Isso aqui é a munição Uma bala Melhor que nada Ninguém é sempre Sempre para recos Sempre é reis Olha Não Dezoito escudos Dezoito escudos Olha Bem Próximo destino Vamos aqui A loja Zita Primeiro O armazém Geral Sessenta e tal metros De mim Cinquentas Sai da frente Mas que eu vou passar Cinquenta metros Olha aqui Um gajo Ui Já foi Rajo Esparta falhei Vou já Atrás deste Man Phonix Larga Putas Porra Da escada Cabrão Este é um gajo O problema deste jogo É um gajo Que está sempre A correr E sempre A trepar A porcaria Das coisas Uma 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 Dega Tu Onde é que tu andas Andas aqui Então já eras Então já eras Olá Melhote Ele é um gajo Um gajo Edward Já estás Ah falhei Como é que eu falho isto Belhote Onde é que a juanda Já eu perdi de vista Bem Vamos seguir O Rajo Ah está aí à frente Oi Agora porque é que tu trepas Tu não trepas Estou a lixar contigo Oh Ed Ora lá Isto está a ser difícil Também sou-me um beca coxa Mas pronto Oh Arraste parte do informante Estou mais próximo Estive mais longe Agora deita-me ali Estou a lixar com o gajo Estou mesmo pertinho Estou mesmo pertinho Estou mesmo pertinho Arraste-me a parta Como eu sou coxo Estava mesmo em cima do gajo Andai que ela anda agora Agora está-me um beca longe Já Vamos lá ver se eu não encontro Ah está ali à frente Isto vai ser difícil Wow Salto estúpido Olha da frente Mas como vou passar Sabes que é que eu sou Não sabes pá Qual alto Pouco barulho Estes gajos Para alto Ora tu vais para onde Tu vais é para aqui já Estão-nos para contra mim Ou foi impressão minha Oh gajos vai ali Vai pelo chão gajo Já estás aqui a minha frente Belhote Vou-te apanhar Belhote Não descanse Eu vou-te apanhar O que o gajo foi? O gajo fiz aqui curva Parece que claro Eu fui estúpido Pronto Eu já o perdi Este gajo corre bem Ah está aqui, está aqui, está aqui Andem cá Ah chaval Sou-te apanho Ai sou-te apanho Belhote Ah sacana Levanta-te belhote Pimba Fostes para o chão agora tu Agora é a minha vez Que é para cima de ti Não é tu andas Foi Foi belhote Já foi E agora é a vossa vez E agora vamos shackeá-los 125 pounds Oh vem dois carameles já Mais dois carameles Que graças Tu Querias Então olha Já fostes O que é que eu vou roubar mais para aqui 14 pounds Olha E estou mesmo Estou mesmo em cima do sítio que eu queria Que espetado Tenta volta que eu dei Onde é que é Porra da É aqui Cá está Vamos lá então entrar Cá para dentro Oi belhote Tudo bem O que é que tens de ir para mim 6 mil paus Oh Conjuno de pistolas Claro E oitocentos Ganho da vaca marte Alcance E a nove mil é Dano um Atortuar um Alcance três Não Atortuar cinco Alcance três Esta é muito boa Também é muito boa Esta que eu posso comprar É bosta Dano três Atortuar três Alcance um Não Vamos juntar para os sete mil Sete mil Nove mil Mas para os sete mil Vou juntar para os sete mil E aqui as espaditas Esta já é ficha Seis mil e quinhentos Já é ficha Já está aqui O meu espadito é ficha Ok Já vi mais ou menos As cenas Já sei o que é que posso contar Sete mil Ou então Os seis mil e quinhentos Ora Antes de mais Vou já aqui este cofre Está-me-me aqui A pedi-las Olha Saquear Pum Já tenho os seis mil e quinhentos Para a espada que eu quero E é o que eu vou fazer Comprar a espada que eu quero E depois logo se vê As pistolas Quando tiver mais guita Agora neste momento Também não uso muitas pistolas Por isso Interessa-me mais O conjunto das espadas Seis mil e quinhentos Seis mil e quinhentos É a melhor zita Três de dano Oito mil também tem três Quatro de dano Doze mil Já vai da guita Já vai da guita Vai mesmo estas Confirmar Confirmado Estas são bonitas Estas posso vendê-las? Não posso vender nada Se é que mete raiva Eu não posso vender nada Mas temos umas espadas bonitas Agora Siga para bingo Ora Vamos fazer aqui o assassinato Cá está O assassinato também está próximo de nós O assassinato? Não O próprio Contrato Não sei se isso pode dizer É que está próximo de nós Vou acelerar aqui um bocadinho o passe Ora Então Está paga aí Na galanda Aqui às voltitas Bem tem que trepar lá para cima Está-se mesmo a ver Bora Vinte metros Cá está Já vejo ali Oh Trigo limpo Para em amparo Ok Mil Mais quinhentos Se ninguém me Fizer nada Se eu não entrar em porrada Em porrada da boa Parada que eu quero Não Ora O homem está Uma beca longe de mim Acho eu Ou não Está bem do que lado Eu pensei que estava longe Está a sentir tal metros de mim Pá Vai em frente Vai em frente Vai aqui um zé passar Ora 50 metros Vamos andar de finex Ora Ele deve estar aqui dentro Está-se mesmo a ver Vamos trepar isto Que é uma zona restrita Oi Está aqui já um gajo Já este Por graças O barulho cai e morre O homem está ali Já te vi Como é que eu te vou matar Vai ser difícil Aqui outro Trampa aqui Já fostes Calde e morre Bem Ok Está Vai ser difícil Matar este gajo Sem que os outros Vejam Ok Salta lá para baixo Cá estão eles Vão-me refundir aqui Olha Calque já Ah Que salis Ao menos vão-me mil paus A tão A tão Belhote Mil paus para mim Com licença Tu Já fostes também Ui Estás-me a acertar Se não pode ser Já fostes Estás-te no outro Belhote Sei que não Ah Tão Ui Estou aqui Boa Sai daqui Belhote Sai Pira-te Arranca Como se não houvesse amanhã Sai Pela multidão Está a andar Alca Alca Cardoso X Espada aqui Para fora Dá curto Leito aos Chapatos Calcanhas Na peida Vamos lá ver Se não Vem atrás De mim Vamos recuperar A energia O que é que é preciso Vou-me refundir Aqui Boa nada Vou seguir Para bingo Ora Aproveitar E subir Já aqui Esta escadita Vou em direção Da história Que é o que interessa Já fizemos Aqui umas missõezitas Foi interessante Vamos continuar Aqui Pela vila A correr Vamos na frente Vai na frente Ui Aqui um pirata Vou salvá-lo Parece-me bem Já aqui em caminho Salvo o pirata Nem que eles aí não Oh meu amigo Ah tão Se é assim Xpo porulho Tá salvo Só bem Paca é um bacalhau Nada pá Sempre às ordens Ainda bem que estás comigo Pá Ui Isso Bonito Estamos perto do objetivo Está aqui à frente Cá está o objetivo E vamos ficar por aqui pessoal Espero que tenham curtido Este belo episódio Do Assassin's Creed Para a semana a mais Aqui às 8 da noite Não se esqueçam Deixem os vossos comentários Os vossas sugestões Deem o like E o favorito Partilherem este E outros vídeos Na vossa rede social Com os vossos amigos Não se esqueçam também De me procurar No Youtube E no Twitter E subscrever o canal Aqui em cima Pessoal Daqui é tudo C.C. Gobi Ouvrem not Ouvrem not Ouvrem not Ouvrem not Tudo Tchau